Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O segundo semestre de 2019 bateu recorde no acompanhamento de saúde dos beneficiários do Bolsa Família. Foram mais de 20 milhões de atendimentos na rede pública. Foi o melhor resultado da história do programa. Dos 25 milhões de beneficiários que precisam de acompanhamento médico, mais de 20 milhões foram atendidos pela rede de atenção primária. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Cidadania. 76% dos municípios tiveram percentual de acompanhamento acima do resultado nacional e nenhum ficou abaixo de 30%. Para receber o Bolsa Família, há compromissos a serem cumpridos. Entre eles, estar com a vacinação das crianças em dia. Já as mulheres grávidas precisam fazer direitinho o pré-natal. A produção da indústria nacional teve alta de 0,9% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Segundo o IBGE, o setor industrial voltou a mostrar um quadro de maior ritmo produtivo. Os avanços foram registrados em três das quatro grandes categorias econômicas e 17 dos 26 ramos pesquisados. As influências positivas foram em setores como de máquinas e equipamentos, veículos automotores, reboques e carrocerias e metalurgia. Foi apresentado agora há pouco um boletim que reúne informações de reclamações dos PROCONs de todo o país e também da plataforma Consumidor.gov. O ministro Sérgio Moro disse que os consumidores que tiveram viagens canceladas por causa do coronavírus podem acessar a plataforma. O consumidor, ao invés de procurar um PROCON, ao invés de entrar na justiça, tem sempre essa opção, evidentemente voluntária, de utilizar o consumidor.gov. Então fica aqui o registro. É um sistema que nós estamos recomendando não porque está no governo, não porque é uma plataforma do governo, mas porque as estatísticas revelam que ele é eficiente e ele funciona e resolve mais de 80% dos casos. E fica até a sugestão de que eventuais reflexos nas relações de consumo do coronavírus ficam uma plataforma disponível para utilização pelos consumidores. Questões relacionadas a, por exemplo, viagens, questões relacionadas a eventos cancelados. O INSS libera a partir de hoje o saque antecipado do BPC, Benefício de Prestação Continuada, para moradores do Guarujá em São Paulo. Nos últimos dias, a região da Baixada Santista foi atingida por fortes chuvas, deixando pelo menos 44 mortos e 34 desaparecidos. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.